Fala Trader, Pastor Júnior aqui mais uma vez, gravamos uma aula rápida e rápida, nem foi uma aula, é um vídeo que nós vamos estar aí colocando na descrição de todas as mentorias, ensinando a instalar todos os indicadores, pra gente não ter que ficar aqui perdendo mais tempo e ensinando a instalar os indicadores. Beleza, então, as mentorias daqui pra frente, elas vão ganhar aqui uma nova qualidade nelas. Qual, Pastor? Nós vamos estar passando aqui o panorama do dia. O que é o panorama do dia? O que dava pra ter feito com o operacional, se você tivesse aqui com o operacional completo, stop curto, alvo longo, consiste em quê? No sinal cifrão, que é esse sinal cifrão aqui, né? Deu o sinal cifrão, venda, vermelho, venda, deu amarelo, venda. As linhas automáticas e a planilha quântica, planilha quântica e da agressão do estrangeiro contra os CPFs, beleza? Então, hoje na sala pegamos muita operação, graças a Deus, mas quem ficou o dia todo e tem treinado isso, tem conseguido. Então, aqui na minha tela tem as variações, tem um livro visual, eu tenho aqui um MACD, você não precisa usar. Se você não quiser usar o MACD, não quiser usar essas médias ponderadas, é uma média de 7, uma de 10, etc, beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, com uma parcial. Aqui, ó, o que eu poderia ter pegado aqui se você tivesse entrado aqui? Vamos dizer que o mercado veio, entrou, deu essa pernada aqui e você já entrasse nesse primeiro sinal. Esse primeiro sinal que eu tô mostrando aqui, ó. O seu, é uma venda, né? O seu stop fica atrás do box, aqui atrás do box, é um stop de 100 pontos e você pegaria já aqui esses 147 pontos. Se você segurou, 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 não pegou seu stop, você segurou aqui, então já temos aqui 700 pontos, beleza. Teve essa virada de box aqui, na variação de 1,5, peguei, nós pegamos vendido aqui, ó, viemos vendido aqui da VWAP e viemos comprado aqui, pegamos essa super compra, essa super venda. Se você entrou aqui, o seu stop é aqui, já temos 700 pontos daqui e aí já temos mais 400, 1.100 pontos se você segurou. Se você já entrou aqui e segurou, já temos também, né? Não sei se dá pra ir anotando essa pontuação, mas vai vendo de cabeça aí mais ou menos quanto dava, né? 1.300 pontos. E aí se você entrou, nas viradas mesmo, aí já pegamos aqui também mais pontuação. Eu tô passando aqui o panorama pra você entender que eu, pastor, eu opero pivô, eu opero virada de pivô. Aqui é uma virada de pivô, esse é o padrão que eu busco quando eu, pastor, estou operando. Esse é o padrão. Eu vou marcar uns aqui pra gente ir vendo o que dava pra ter pegado. Eu, pastor, opero esse padrão aqui. Eu espero ele dar esse padrão. E se esse padrão for no topo, esse padrão, box, box, esse triangulozinho, né? For no topo é uma venda. Se for de cabeça pra baixo, igual tá aqui, é uma compra. Beleza? E aí quando ele segue com todos os indicadores, sinal cifrão, regra de coloração e toda a confluência da mentoria, aí que a gente entra mesmo. Aí que dá vontade de entrar mesmo. Por quê? Porque confluiu, confluiu com o que nós temos estudado, confluiu com o que nós temos aprendido. Então, são entradas. Pastor, essa entrada aqui deu 264 pontos. Você pegava? Pegava. Ela tá por aqui, ó. Ela tá em alguma área dela, ela tá em algum lugar desse aqui. Eu pego isso aqui tudo. Pego isso aqui tudo, sem dó. Vou pegando. 160, 160, 160. Voltou? Como assim, pastor? Como assim? Eu tô nessa venda. Eu tô vendido. Eu venho fazendo trail stop. Tô vendido. Ele virou um verde, eu saio. Eu saio. Eu saio na hora. Beleza? E aqui, a não ser que eu vejo no mercado que vai ser uma subida, uma escalada. Mas, essas montanhas aqui, os traders odeiam essas montanhas. Ele quer que o mercado suba assim, em linha reta. Ele quer que o mercado dê mil pontos de uma vez. Eu não. Eu e o pastor, eu gosto de ir pegando aqui. Eu pego aqui 300 pontos. Eu pego a virada aqui, mais 300. Eu pego aqui mais 300. Eu pego aqui mais 300. Aí, o preço fica martigando aqui. Porque se eu entrar aqui, olha o tamanhozinho do meu stop. Olha o tamanhozinho do meu stop. 100 pontos. E aí, eu subo aqui. Se pegar minha parcial, melhora ele. Se não. Se não. Eu ainda vou te falar algo. Toda virada de box, ele paga no mínimo um box. Por isso que a minha primeira parcial, ela é de um box. Toda virada de box, paga no mínimo um box. Virou, pagou. Virou, pagou. Virou, pagou. Eu estou no 10 renco. No dólar. Aqui no dólar. No dólar. Olha o dólar. Olha o que você faria no 4R do dólar. Isso é um operacional. Stop e curto. Olha o que você faria na virada. Está vendo essa virada? Não é possível. Você já não pegou aqui. Essa virada. Com o cifrão, seguido do cifrão. Essa é no dólar. Aqui o dólar. Olha o que daria para fazer no dólar. Olha o que você faria no dólar. 10 pontos. Ele cozinha aqui. Ele vira aqui. Mais 9. Ele vira aqui. Mais 5. Ele vira aqui. Essa virada linda. Mais 18. Aqui. Meu filho treina, 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 treina. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Para pegar essas viradas. Todo dia. Todo dia. Ele tem sangue frio. Ele pega. Ele leva stop. Ele leva gain. Só que seu stop. Seu stop. Olha o seu stop aqui. 4 pontos. 4.5. Se achar grande, diminui. Diminui por 3R. E aí? Olha o gain. Então é sempre 3 para 1. 2 para 1. 4. Olha aqui. Olha aqui você que entrou vendido aqui. Nessa virada. Pegou 5 pontos. Aí pegou comprado aqui. Mais 7. Aí pegou aqui. Olha essa virada. Então vai chegar a hora que vai pagar as viradas. Olha as médias como se cruza. Olha o sinal cifrão. Olha como ele rejeita essa variação de 0%. O preço chegou aqui. Na variação. Variação. Deu essa virada. Aqui a agressão no volume. No saldo de volume da agressão delta. Esse indicador aqui. Eu mando. Olha essa virada. Olha essa cruzada. Olha o MACD. O MACD calibrado. Do jeito que eu calibrei aqui. Olha o MACD. Virando. A crista do MACD aqui embaixo caindo. Olha que lindo. Olha que obra de arte. Isso aqui é uma obra de arte. Aí ele pega e volta. Na sala operacional. Eu vou começar. Eu vou começar. A narrar as operações de mão de virada. O que é virada de mão? Pessoal. Vamos pegar. Vamos vender. Está vendido. Está vendido. Bora vender. Aqui. Deixa eu carregar ali. Está vendido. Está vendido. Quando chegar aqui. Vou virar a mão. Se for estopado. Estopou. Se for estopado. Estopou. Mas. Olha aqui. Olha. O Renko anda de forma triangular. As montanhas do Renko. As ondas de Heliot. Elas. 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 Tem que voltar. O mercado não vai cair para sempre. Beleza. Está aqui. Pega essa venda. Vendeu. Aqui uma virada de mão. Ele não pega o meu estop. O meu estop está aqui embaixo. Martiga. 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 E vem até a VWAP. VWAP sem ponto de saída. Então está aqui o panorama do mercado de hoje. Deixa eu tirar o zoom todo aqui. Ver se a gente consegue botar. Olha. Vou deixar aqui. Esse. Esse aqui foi o mercado de hoje. Foi de hoje? Nem sei. Foi. Né? Olha aqui. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada nessa obra de arte aqui. Você viria vendido aqui. Aí você pegaria o scalp aqui. Contra a VWAP eu nem pegaria nada. Recusa as de compra. Né? Ó. Quem pegou vendido na VWAP hoje o dia todo? Pegou. Aí espera bater. Pegou. Aí espera bater. Pegou. Chega nessa variação de 75%. Olha como respeita. Voltou. Chega na variação de 25%. Pegou. Então nós estamos aqui. Pegou de novo. Aí voltou de novo. Aí subiu de novo. Aí pegou de novo. Ah, pastor. Não pega não. É impossível o cara pegar esse aí. Só se o cara não treina. Porque aqui treina. Aqui tem treino. 10 anos treinando. Treinando, 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 treinando. E o pau quebrando. Beleza? Então vamos puxar um replayzinho aqui. Vamos puxar um replayzinho aqui. Para você ter uma ideia mais ou menos de como seria. Seria aqui. Pegando as parciais. Não quer trabalhar com parcial? Não quer trabalhar com parcial? Não trabalha. Não tem problema. Não é obrigado. Não é obrigado a você segurar, trabalhar com parcial. Pastor, não gosto do 10R. Botando 11, botando 12. Não gosto do R. Gosto do minuto. O tempo gráfico que você colocar vai pagar. O tempo gráfico que você colocar vai pagar. É treinar. Treinar. Eu opero no gráfico de pontos. Eu opero no gráfico de minutos. Eu opero no gráfico de renco. Só que eu sou renquista. Eu estou há anos me especializando em renco. Você é especialista em minutos? Você é especialista. Porque assim, no gráfico de minutos. Vou botar aqui nos 5 minutos. Só para eu te mostrar uma coisa. Gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. Aqui. Gráfico de 5 minutos. Esse é o gráfico de 5 minutos. Se você estivesse operando hoje pelos 5 minutos. Vamos ajudar o pessoal? 5 minutos. Ele daria essa venda. É uma venda muito rápida. Foi aquela batida muito forte. Ele martigaria esse fundo aqui. Ficaria aqui. Ficaria aqui. Martigando você. Abrindo vários martelos de baixo. Não rompia o fundo. Muita gente foi estopada aqui achando que era rompimento de fundo. Não rompeu. Beleza. Ele deu esse sinal aqui. Aqui foi uma compra válida. Entrou comprado. 200 pontos. Ele martiga aqui. Ele dá esse rento amarelo. Segura aqui. Segura aqui. Não pega o estop. Porque o estop é sempre atrás do pavio. Beleza. Pegou aqui. Pagou. Ele dá esse azulzão lindo. Coisa linda na abertura das ações. Pagou. Ele dá esse amarelão aqui. Um candle desse aqui. Você tem que beijar ele na tela. Beijar ele tão lindo que ele é. E pagou. Beleza. Isso nos 5 minutos. Aí, pastor, deu esse sinal de compra. E agora? Bora comprar? Contra as médias? Contra a VOA? Pagou. Hoje eu vou pagar aqui. Mas o mercado tendencioso de baixo. Olha o MACD como tá pra baixo. Então descarta. Filtra essa entrada aqui. Agora ele vem. Dá uma agulhada. Dá uma agulhada nas médias ponderadas. Aí sim, uma vendinha. Beleza. Agora a vela já nasceu no fundo. Aí no fundo sim, é válido. Seguido de um cifrão, é válido. Se você segurou, 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 segurou. Pegou até aqui. Beleza. Bateu esse cifrãozão. Perdendo, eu peguei essa aqui. Ah, mas tem que pegar. Você é obrigado a pegar. Aí ele vem, dá isso aqui e tal, né? Martiga um pouco. Dá aqui 80 pontos. Eu boto no bolso. Martiga aqui. Faz esse fundo lindo. Esse fundo lindo aqui. Que horas? Olha, meio dia. Quem operou até a tarde, né? Segurou. Levou. Então esse é de 5 minutos. Tem padrões bons. Tem entradas boas. Você pode ver na sua tela aí. Você tá vendo aqui agora. Tem padrões bons pelo cifrão, né? E pela regra de coloração, tem. Tem padrão bom, sim. Se segurar, tem. Olha aí. Olha no finalzinho do dia. Sempre tá dando esse tradezinho aqui. Que horas que é? Pode ver a horas. Olha, sempre. 5 horas. 5 horas. Cadê? 5,20. O mercado sempre tá explodindo pra um lado. Pode ver. Faz um backtest. Beleza. Esse é o 5 minutos. Grafo de pontos. Bora ver? 20p. 20p do índice. Olha a coisa linda que você vai ver aqui agora. Já pensou você estudando isso aqui? Como, pastor? O que eu faço aqui? Deu um amarelo. Olha esse stop. Cento e poucos pontos. Entrou o amarelo aqui. Você segurou. Pegou aqui. Cozinhou isso aqui tudinho. Tem uma técnica, né? Que eu opero aqui dentro. Aqui dentro. Mas você pegou esse azul aqui. Beleza. Pagou. Pegou esse amarelo. Beleza. Pagou. Pegou esse outro amarelo aqui. Beleza. Pagou. Pegou esse azulzinho aqui. Pagou. Tudo paga 100 pontos. 100 ou 200. 100 ou 200. 100 ou 200. Pegou. Porque quando ele abre um box, ele tem que fechar. Olha essa compraça no 20p. Já pensou você? Você se apaixona por isso aqui? Você vira um especialista no 20p? Aí vamos dizer que você não pegou esse, mas pegou isso aqui. Isso aqui nós pegamos na sala. Pegamos a descida. Pegamos a volta. 20p. Testa. Já pensou você nasceu para esse gráfico? Às vezes você não nasceu para o gráfico. Você está operando. Você está perdendo. Olha aqui. Olha o tanto de entrada. Isso é o scalp. Isso é o scalp. Isso é o scalp. Eu faço 10, 20, 30 operações. Operação. E todas eu boto no bolso. Você não precisa fazer isso tanto. Você pode fazer 3. Você pode fazer 5. 5 operações a 200 pontos é 1000 pontos. 1000 pontos é meta. 500 pontos é meta. Olha aí. Então, beleza. Então, já estamos aqui. Já estamos a posto. Vamos ver o que dá para a gente ter feito. Botar no nosso gráfico oficial. 10R. O motivo é porque o stop é barato. Dá cabe no bolso de todos. Vou colocar a minha tela geral. A tela do fluxo. Deixa o mercado andar. Se a gente faz alguma coisinha aqui. Eu vou botar sempre. Eu vou soltar. Vou soltar com o parcial dessa vez. Vou botar aqui 3 contratinhos. Cabe no bolso de todo mundo. Parcial. Vamos ver aqui. Parcial. Primeira parcial. Vai 7,50 pontos. O resto ele vai andar. Beleza. Mercado abriu. Deixa o mercado abrir. Dá até o leilão. Deixa o mercado abrir. Bora para cima, trader. No vídeo. Na descrição desse vídeo e de todos os outros. Está aí a instalação desses indicadores. Tudo que você vai ver aqui na tela. Já tem no vídeo aí. Então, eu não vou ficar passando. 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 Para a gente não ficar perdendo tempo. Então, já passamos o panorama. Que dá para ter pegado. Hoje. E vamos ver o que a gente consegue fazer de entrada aqui. De entrada aqui nesse mercado maravilhoso. Nesse mercado abençoadíssimo. Que Deus nos deu. Bora para cima. Vamos chegar mais perto aqui. O zoom. Deixa mais pertinho. Vamos começar a fazer a leitura da tela. A mesma leitura que eu faço na sala. O preço bate na variação. De menos 1%. Rejeita. Começa a rejeitar. Essa variação. Boa. E aí, deixa o preço trabalhar. Começa de mercado. Não faz nada. Mesma coisa que eu falaria na sala. Eu falaria para você aqui agora. Deixa o mercado trabalhar. Deixa o mercado andar. Tem 450 boxes aí para você pegar o dia todo. Então, não é do 10, no 15, no 20 que você vai sair pegando. Beleza. Deixa o mercado trabalhar. Está volátil. Está batendo. Deixa ele dar um padrão para nós. Eu já daria uma compra aqui. Deu um padrão. Pivô. Cadê? Está pesado. Até para vir a mãozinha. Está pesado. Já daria uma comprinha. De 100 pontos. Porque sempre vai pagar. Sempre, sempre, sempre vai pagar. Mercado pagador. Olha a venda que eu perdi. Não tem problema. Já era uma venda. Pegaria a minha parcial. Coisa linda. Entrar aqui e correr atrás do preço não é legal. Vou olhando o fluxo. Quem está vendendo aqui é o BS. 12 mil. Contrato. Está vendo aqui? Vendido. Então, esse preço tem que cair. Podia ter até feito uma entrada. Por causa desse lote que está aqui na tela. Mas deixa. Perdi a venda. Não tem problema. Não tem problema. O BS aqui. Maior vendedora. Está vendo aqui? O BS. Maior vendedora. Aqui. 13 mil contratos. Tullet. Desse lado é vendedor. Desse lado é comprador. Contra XP. Está vendo aqui no fluxo? Beleza. Deixa seguir. Deixa descer. Não é aquela descida fácil. Vou tirar um pouco o zoom da tela. O único grande lote que nós temos aqui no livro visual é esse aqui. Calçando o preço. Calçando. Batero. Pegaram o preço. Tranquilo. O preço está abaixo das médias. É venda. Abaixo das médias são venda. Entrar aí e já entrar atrás de 100 pontos não é bom. Você tem que tentar lutar para você pegar sempre o preço na raiz. Sempre pregar na raiz. Não ficar correndo atrás do preço aqui. Entrar aqui. A venda já passou quantos pontos? Já passou 125 pontos. Então seu stop, além dos 100 pontos, ele seria de 225 pontos. Seria um stop muito grande. Então tenta pegar na virada. Treino. É treino. É treino. É treino. É treino. Se você treina, se você treina, o universo te recompensa. O preço está abaixo. Vamos fazer uma leitura. O preço está abaixo da VWAP. Está abaixo da variação. Deve vir buscar a variação de 25%. Deve vir. Quando o preço perde uma variação, vem buscar o pastor. Porque você não entrou na venda. Dava venda. Dava para pagar. Mas eu tenho que me treinar a não ficar pegando a metade do movimento. Se eu fico entrando aqui, eu posso ganhar hoje, posso ganhar amanhã. Mas ele pode ficar me violinando também. Então é uma questão de disciplina. Se você não tem disciplina, você não vai ganhar dinheiro nesse mercado. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Eu posso entrar aqui. Por quê? Eu estou vendo que está dando uma venda aqui. Eu estou vendo que ele vai vir buscar essa liquidez aqui de baixo. Não tem lote aqui para cima. Não tem lote aqui para cima. Olha aí. Ele foi buscar. Eu estou vendo que ele vai cair. Mas se eu, pastor, ficar toda hora entrando aqui na metade do movimento, e as vezes que ele violinar, e as vezes que ele pegar meu stop. Então um dinheiro, é um dinheiro sujo. O que é dinheiro sujo? É aquele dinheiro que você ganhou na cagada. Aquele dinheiro que você ganhou na cagada. Eu não quero ficar ganhando dinheiro na cagada. Eu quero ser assertivo. Eu quero pegar no olho. Eu quero pegar na virada. Tem esse lote protegendo o preço. Está protegendo o preço. Se esse box virar para cima com sinal de compra, eu compro. Por quê? Eu, pastor, opero virada de box. Olhando para o MACD, o MACD já está fazendo a crista menor. Olha lá. Está querendo virar. Está querendo virar. Se eu for estopar, beleza. Estopei. Não pegou ainda. Cancelo. Ele pode ainda vir querer buscar esses lotes aqui. Ele pode ainda querer dar uma baixada, buscar esses lotes aqui. Vou olhar para os 5 minutos aqui. Vou baixar um pouquinho. Esse MACD está muito grande. Beleza. Olhar para os 5 minutos. Vou ver o que está acontecendo nos 5 minutos. Muita agressão vendedora aqui nos 5 minutos. Olha aqui. Muito comprador comprando, comprando, comprando e o preço não sobe. Comprando, comprando, comprando e o preço não sobe. Vou esperar. Vou esperar. Pode vir só ser um pullback para baixo. Por que, pastor, que você acha isso? Porque meter muito lote de compra e o preço não saiu subindo de vez. O preço ainda está abaixo das médias. O preço ainda está muito próximo a VWAP. Então, se eu entrar em uma compra aqui agora, pode ser uma compra curtinha. Eu tenho que ser consciente que o preço pode vir na VWAP, me dar 100 pontos e cair. E ele pode vir e pegar meus topos de 100 pontos. Então, 1 para 1 não está interessante. Ele está muito forte para baixo. Olha como para baixo ele está forte. Então, eu espero. Quem está vendendo 9 mil contratos da UBS, 8 mil da Tullet. Então, eu vou botar meu contratinho aqui contra 9 mil contratos desses caras aqui. Está vendo? Está vendo o fluxo aqui, onde eu estou passando o mouse? Olha o fluxo aqui. Eu vou botar meus dois contratinhos? Eu espero. Ele veio. É venda. Beleza. Venda. Se esse lote acionar a compra, aí sim. Se esse lote vir, acionar a compra. Já estou esperando aqui a virada de box. Pode ser uma rejeição aí. Uma rejeição. Meu stop está curtinho. Pegou. Se pegar minha parcial, eu já salvo no zero. Já salvo porque ele veio aqui na variação perfeito e negou a variação. Se pegar meu stop, pegou. E aí, eu estou agora contando com quem? XP, Bradesco e Clear. Que ele vai, no mínimo, no mínimo, pegar esse lote aqui. Esse lote aqui. Porque esse lote aqui de baixo acionou a compra. E esse lote aqui está chamando o preço. Pode vir aqui até no de cima. Ou pode vir na VWAP e esbagaçar de vez. Então, eu fico atento. Fico ligado. Ligado. Já posso aqui. Salvou no zero. Vou deixar a saída nesse lote aqui. Nesse lote aqui. Salvou no zero. Cadê aqui? Vou deixar uns pontinhos salvos. Sempre salvo. Sempre salvo. Sempre salvo alguma coisa. Sempre salvo alguma coisa. Ou salvo bem aqui na virada dele. E se ele pagar, se ele vim liquidar esse lote aqui, para mim, ok. Para mim, beleza. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz. E aí, posso até deixar aqui. Próxima a VWAP. Próxima a VWAP. Pode vir pegar na VWAP aqui e cair de vez. Se cair, não perco mais. Então, sempre você usar uma parcial, ele sempre vai te dar uma pontuação. Está vendo? Testou lote. Se tirar esse lote, sobe mais um pouco. Se esse lote, quando estou passando o mouse aqui, sai mais um pouco. Você vê que a UBS já saiu da venda. Agora entrou a Tullet. Ela está esvaziando a mão dela. Por isso que esse preço está dando em respiro. Olha, compradores aqui. Compradores aqui. Beleza, pegou meu preço. Pô, apostol. Porque ele não vai explodir lá para cima. Porque ainda é tendência de baixo. Ainda é tendência de baixo. Não acredito que o mercado antes das 10. Aprenda isso. Antes das 10, o mercado não devolve tudo. O mercado geralmente devolve na abertura das ações. Achar que o mercado agora vai aplicar uma grande reversão. E voltar isso aqui tudo, tudo, tudo. Antes das 10, essa é muito ingênua. Essa é muito ingênua. Perdoe, perdoe de chamar assim. Mas achar que o mercado vai devolver mil pontos aqui. Depois que os caras meteram aí 1.300 pontos nesse mercado para baixo. É muito ingênua. Agora, acabou, saí da operação. Vou entrar em nova operação. Qual nova operação? Eu quero agora, né? Isso aqui pode ser só um pullback. Porque ele fez um pullback de 3 boxes. Fez um pullback de 3 boxes. Fez um pullback de 2 boxes. Pode fazer um pullback apenas de 2. Esse lote aqui embaixo, ele ainda está chamando o preço. E esse preço pode ser espancado aí. Então, o que eu e o pastor estão procurando agora? Um pivô de baixa. Se eu já saí da compra, eu não posso entrar em recompra aqui. Eu não posso vir comprando aqui. Eu já saí, já perdi o time. Vou olhar para os 5 minutos. Vou dar uma olhada nos 5 minutos. 5 minutos. Está fraco para cima. Você vê que ele não vem. A vela 3 não ganha a vela 2. Muito pelo contrário. Já está querendo virar para baixo. Já está rejeitando a VWAP. Está rejeitando a VWAP. Está vindo para rejeitar a VWAP. Mas tem briga. Quem está na briga? Bradesco comprando. XP comprando. No 5 minutos. No 2 minutos aqui. Aqui é filtrado. Veja na aula lá, no vídeo da descrição, a instalação disso aqui tudinho. Para você aprender a instalar isso aqui tudinho. Está no vídeo da descrição. E bora ver. Goldman, Necto e Tullet vendendo aqui contra algumas corretoras. Então, estou inclinado à venda porque isso pode ser só um pullback. O preço recusa a variação de 1,25%. Só realiza aqui na VWAP e ele pode vir descendo. E olha os caras botando uma trava aqui. Olha os caras botando uma trava aqui para não deixar o preço subir. Esse lote ainda é forte. Tem lote mais para baixo? Tirar o zoom do gráfico. Não tem nada também mais para baixo. Então, vamos esperar. Por que, pastor? Porque se o preço já perdeu a variação de menos 1%, tocou na 25%, ele pode vir buscar a variação de menos 1,5%. Nós trabalhamos com variações. É assim que nós trabalhamos. É assim que nós tradamos. Eu estou sentindo falta na tela desse de caderno TR ponto de decisão. Ponto de decisão. Deixa eu botar ele aqui. Estou sentindo falta dele. Porque eu tenho certeza que ele não apareceu aqui em algum lugar. Beleza? Para cima. Então, bora. TR ponto de decisão. Deixa eu ver aqui se ele vem mesmo. Ponto de decisão. Já está no gráfico. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo esse TR ponto de decisão aqui no gráfico. Está aqui em cima. Beleza? Ok. Bora para cima. Então, o preço está trabalhando aí. Deixa o preço trabalhar. Deixa o preço fazer o trabalho dele. E bora. Trader. Bora para cima. E deixa o preço trabalhar. O preço está cozinhando aí. Está cozinhando. Tal. Aquela briga. Pode vir romper. Pode vir buscar essa liquidez aqui em cima. Está muito bem distribuído os boxes aqui. E eu espero. Mas a Necto está vendendo assim como o contrato. Cliente. Tullet. Contra a Bardessk Ideal e Morgan. Então, você vê que o fluxo está dividido. O fluxo está pareado. Estão brigando nesse fluxo aí. E aí, eu estou tranquilo. Deixa o preço trabalhar. Deixa o preço fazer o seu trabalho. Deixa o preço fazer o seu trabalho. Então, bora para cima. Bora, 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 trader. Deixa o preço aí. Preço nada. Está cozinhando aí. Não anda, né? Chegou aquele horário que os players estão parados aí. Estão sem decidir. Precisa de vir alguém agredindo nessa venda. Quando o mercado está parado, nada se fazer. Olha lá. Rejeitou a VWAP. Nem deu tempo de entrar. Entrou? Entrou. Rejeitou a VWAP. Eu tenho que deixar sempre o meu stop. Lembra assim, ó. Seu stop, ele tem que ficar um tique acima do pavio. Se voltar, voltou. Se voltar, voltou. Se pegar minha parcial, estou em paz. Se pegar minha parcial, eu estou em paz. Aí, agora eu estou em operação. Estou. Qual é o alvo? O alvo primeiro é minha parcial. Ele precisa pegar minha parcial para eu ficar em paz. E a parcial de alguém aqui também. Está vendo esse lotinho aqui? É a parcial desse player que botou essa venda para baixo. Aí, tem mais uma parcial aqui. Uma parcial aqui. E tem uma saída aqui. Se esse preço romper aqui, ele pode buscar a variação de baixo. Ele pode buscar a variação de baixo. Então, preciso que ele abra... Olha esse lote aqui. Está vendo esse lote bem aqui? Pode ser uma saída. Pode ser uma saída. Eles podem tirar esse lote daqui agora. Podem vir liquidar esse lote aqui agora. E esse preço pode vir batendo aqui, raspando aqui para baixo. Beleza? Se tirar esse lote, esse preço desce. Está até com o trailer stop. Eu nem sabia. Porque a minha parcial está com o trailer stop. Beleza. O meu trailer stop descendo sozinho. Deixa ele vir. Vou até tirar ele um pouco aqui. Senão, ele vai lá e me estopa. Está com o trailer stop. Deixa ele vir. Abrir o liquidez aqui abaixo. No 810. Se abrir o liquidez no 810, esse preço tem que vir descendo. Tem que vir descendo. Se abrir o no 810... Olha onde está aqui. Olha onde está o lote aqui. Vou tentar deixar um pouquinho mais para cima. Deixar um pouquinho mais para cima. Ele pode bater aqui e voltar de vez. Se abrir o liquidez aqui... Está vendo aqui no livro visual? Eu trabalho olhando para o livro visual. Eu trabalho olhando para cá. Para cá. Tirar daqui. O trailer stop não é muito bom. Porque às vezes fica muito colado no preço. Só você vir aqui e configurar ele. Deixar um pouco mais longe. Mas essa barra aí já está me ameaçando de voltar. E me tirar. Beleza. Posso já sair com quantos pontos? 280 pontos. 300 pontos. Mas isso é meta de muita gente. Mas eu acredito nessa liquidez aqui embaixo. Aí eu vou olhar para o fluxo. Tem compradores aqui. O preço não sobe. Quem está vendendo? Bradesco, BTG, OBS. Contra quem? XP, Ideal, Morgan. Então tem muito vendedor pancado aqui. Os principais players do mercado são esses caras aqui. Beleza. Pegou. Me deu a minha pontuação. Ainda desceu mais um pouco. O que eu posso fazer? Uma virada de mão na compra. Chegou no fundo. Ou deixar. Pode ser só um pullback. Pode ser só um pullback. Teria que ser uma entrada rápida. Pegaria já a minha parcial. Botaria meu preço no zero. Mas eu vou esperar um pullback. Por que eu vou esperar um pullback? Porque esses caras estão vendendo aqui. 11 mil contratos. Olha o tanto de contratos sendo vendidos aí. Se esse box virar para baixo. Olha aqui. 11, 10 mil contratos. BTG, OBS. Preço voltou. Pagaria minha compra. Seria uma virada de mão aqui. Perfeita. E pagaria. Mas eu estou esperando aí. Esse box virar para baixo. Estou esperando aí vir uma agressão vendedora. Por que? Porque olha os caras vendendo. Olha os caras que vendem. Olha o tanto de caras que estão vendendo no 2 minutos. E olha eles vendendo aqui. Olha a batida aqui. No times in trade. Então estou esperando aquele padrão. Que padrão? O pivô de baixa. O pivô de baixa. O 5 minutos está querendo voltar. Mas olha. Tem lote aqui para baixo. Esse slot aqui. O mercado não anda sem vir liquidar esse slot. O mercado não vai para cima simplesmente. Ele só fez um descanso aqui na variação de 1,25%. E bora esperar. Esperar. Está querendo virar. Está querendo virar. Se virar com o slot do Bradesco. O Bradesco é 6 mil. É venda. Pegou? Pegou. Pegou rapidamente. Eu venho aqui e regulo o meu stop. Se pegar o meu stop. Pegou. Não tem problema. Eu vou pensar em uma saída. Qual é a saída? A saída é onde tiver o último lote. Não tem lote aqui. Vem aqui. Está vendo esse lotinho aqui? Pode bater o preço e voltar de vez. Então eu vou ficar aqui dele. Pode vir. Se abrir liquidez aqui para baixo. Para baixo. Para baixo. Fica aqui. Beleza. Pegou minha parcial. Pegou. Minha parcial. Está vindo. Acho que isso aqui é bug do Profit. Tenho certeza que não existe. 200 pontos. Pode vir na variação bater. Mas eu estou confiando nesse lote aqui. Esse lote aqui. Você pode bater aqui e raspar. Esse lote. Está lá. Beleza. Está lá. Espera. Está lá. Pode vir. Pode raspar. Está abrindo já a liquidez. Mas aqui para baixo. Olha a liquidez abrindo aqui embaixo. Tem mais liquidez abrindo aqui embaixo. Então o Express ainda pode vir aqui. E pode vir aqui. Nesse último lote aqui. Esse lote aqui de baixo. Pode vir buscar esse. Aqui de baixo. Porque olha o tanto de liquidez. Será que o mercado vai voltar aqui para onde não tem nada aqui em cima? Não tem nada aqui em cima. Olha a leitura do livro visual. Não tem nada aqui em cima. Olha como é que eles vendem esse ano lote. Ainda tinha algo mais para baixo. Cancelar aqui. Está ficando essa sombra. Deixa eu tirar esse trailer stop aqui, galera. Vou tirar esse trailer stop aqui. Deixa eu ver aqui. Tirar esse trailer stop. Deixa eu tirar esse trailer stop. Eu gosto de fazer na mão. Beleza. Já está dando a compra. Era para estar comprado aqui. Por quê? Porque rejeitou. Rejeitou o fundo. Rejeitou o fundo aqui. Está vendo o fundo? Já é compra. Por que é compra? Olha aqui. Olha o BTG subindo para a compra. Olha os caras socando o contrato aqui. Se voltar, voltou. Rejeitou variação. Era para eu ter comprado aqui. Nessa virada de box. Pegou minha parcial. O preço está no zero. Não perco mais. Agora eu vou ver minha saída. Onde é que eu vou sair? Olha esse lote aqui em cima. Está vendo esse lote aqui em cima? Esse. 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 O livro visual eu uso para a entrada e para a saída. Para a entrada e para a saída. Então, olha o tantinho de lote que tem aqui embaixo. Olha o tantinho. Vou até deixar aqui no zero a zero mesmo. Se pegar, pegou. Não tem problema. Vou deixar aqui no zero a zero. Vou poder deixar até o stop aqui, onde ele tem que ficar de verdade. Porque o preço não se afastou tanto para você poder já mexer no seu stop. Está dando 100 pontos. Mas eu vou olhar para o fluxo. 7 mil contratos, 6 mil contratos, 3 mil contratos. Olha para essa barra aqui. Essa barra aqui, desse indicador, é o resumo disso aqui tudo. Se você não quiser usar isso aqui, olha nos 5 minutos como já está entrando a agressão compradora. Olha como a vela 7 rejeita o fundo e já vem trabalhando assim na variação. Olha o tanto de dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Isso aqui é dinheiro, 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 liquidez, liquidez. Olha como essa liquidez está todinha aqui em cima e como aqui para baixo não tem tanta coisa. Beleza? Estou acreditando nessa compra. Vou tirar o zoom do gráfico aqui para me tentar imaginar até onde ele pode ir. Até onde ele pode ir. Ele pode ir até a VWAP e voltar de vez. Ele pode ir até a VWAP e voltar de vez. Como tem um bola aqui, 18 mil aqui, ele sempre bate no bola e cai. Vou deixar um pouquinho. Mas tem liquidez aqui. O preço pode vir nessa liquidez, bater e cair de vez. Porque é o maior lote. É o maior lote aqui. Esse é o maior lote. Então pode ir lá, bater nessa liquidez e cair de vez. E eu vou esperar, vou esperar, vou esperar. O mercado, já abriu aqui em cima, um pouquinho aqui em cima. Bem aqui em cima. Está vendo aqui? Abrindo a liquidez aqui em cima. E eu vou esperando. Esperar o mercado dar. Já voltou, chato. Já voltou daí. Pode cair daí, pode derreter daí. Chato. Pode vir tirar a gente do trade. Mas está acima das médias. Acima das médias. Estou tranquilo, estou em paz. Tem alvo lá para cima. Tem alvo lá para cima. Abrindo o alvo aqui no 80. Abrindo o alvo aqui no 80. Pode ser esse topo aqui. Ele pode vir buscar esse topo aqui. Ele pode fazer topo com esse topo. E aí? Eu estou aqui. Ele pode fazer um topo duplo aqui. A vela 8 pode vir buscar o topo da 7 e o topo da 6. Vou botar uma linha lá para a gente ver. E aqui. Pode vir buscar esse topo aqui. No 900. E a gente espera. E vamos tradeando. Vamos operando. Vamos operando, vamos operando, vamos operando. Ou eu posso ficar até ele vir e romper as médias. Posso esperar aqui. Posso deixar aqui mais para cima. Posso tirar. E só vir quando ele tocar nas médias. Está vindo. Está vindo. Pode dar trade aí. Pode tocar na variação. Pode fazer topo com esse topo aqui. E voltar. Olha o tamanho da barra que os caras colocam aqui. Ele pode voltar daí. Já. Pode voltar daí. Tudo. Então já é 300 pontos, né pessoal? Está bom? Está bom para você? 300 pontos? Olha. 300 pontos aqui. Não fica acreditando que o mercado vai subir para cima para sempre. Não. Pode vir. Olha. Já está querendo voltar. Chato. Então eu vou zerar no dedo. Beleza. Zerei. Vou esperar a próxima movimentação. Bota no bolso. Bota no bolso. Não tem a dó não. Ah pastor, subiu. Não interessa. Não estou nem aí. Pode subir o tanto que ele quiser. Agora se ele fizer um pullback aqui e armar uma venda, eu posso entrar. Mas para me vender, eu tenho que olhar o fluxo. Quem está vendendo? Quem está comprando? Bradesco. Eu não vou contra o Bradesco. Itaú e Tullet. E olha os caras. Você vai vender junto com a XP? Então ele pode querer fazer um pullback de alta aí para continuar a sua subida. Até porque as médias estão verdes. O MACD ainda está verde. Está tudo armando para cima. E esse lote está chamando o preço. Então entrar em uma venda aqui é querer vender contra quem? Contra quem? Contra um fundo que está sendo rejeitado. Olha o fundo sendo rejeitado aqui. Está vendo o fundo sendo rejeitado? Um fundo que está sendo rejeitado. Olha esse fundo sendo rejeitado aqui. Olha o fundo sendo rejeitado. Tem um fundo aqui sendo rejeitado. As médias servem para delimitar pullbacks. Então olha o fluxo ainda no 2MV padrão como é verde. Então esse índice está querendo subir. Ele está querendo rejeitar esse fundo aqui. Está querendo subir. Já tem lote aqui em cima. Então eu vou atrás desses lotes. Eu vou atrás desses lotes. Pode subir só um pouco e voltar a cair. Então não faz nada. Não faz nada. Espera o preço caminhar. E desce cedo. Que horas que é? Desce 9,40. Então beleza. Muita defesa aqui nessa VWAP. Comprar contra a VWAP também não é fácil. Mas se ele der uma virada de box, pagar no mínimo um box. Porque todas as viradas. Olha aqui gente. Todas as viradas ele está pagando. Todas as viradas ele está pagando. Só que essa virada aqui. Ela não se concretizou. Por quê? Porque pode até entrar. Se você entrasse aqui você estopava na mão. Não tem problema não. Você. Ela está ainda acima das médias. Olha para o fluxo. Comprador. Médias são compradoras. E esse preço está querendo subir. E aí você espera. Então é assim que a gente vai operando. Estou passando esse vídeo só para você entender. Que é assim que a gente vai para baixo. Então eu quero dar uma venda porque deu um cifrão. Então está agressão vendedora. O MACD ainda está para cima. E as médias estão para cima. E ele rejeitou essa variação. Quando o preço rejeita uma variação. Ele vai buscar a próxima. Essa é a verdade do mercado. Essa é a pura verdade. Quando ele rejeita uma variação. Ele vai buscar a próxima. Está achando que está indeciso? Faz nada. Faz nada. Simplesmente espera. Espera o mercado. Fazer o trabalho. Olha nos 5 minutos. Como ele está subindo para a compra. Já era compra aqui. Se tivesse pegado aqui. Eu já tinha pegado minha primeira parcial. Olha lá. Ia pagar a parcial. Beleza. Vou cancelar aqui. Beleza. Agora eu vou esperar o mercado. Dar um movimento. Deixar ele subir. Subir. Então onde ele quiser subir era compra aqui. Aqui era compraça. Ia pagar 150 pontos. Bença. Para mim está ótimo. Não sei para você. Já está rejeitando a VWAP. Já está rejeitando a VWAP. Já quer voltar daí mesmo. A VWAP espera. 5 minutos. Já está também voltando. Olha lá. Querendo voltar. Beleza. E aí deixa o preço. Deixa o preço seguir seu curso. Deixa o preço seguir seu curso. Olha lá. Está querendo voltar. Aí sim. Aí sim é uma vendinha. Por quê? Nem pegou. Nem deu tempo. Então já tiro. Muito rápido. O mercado é rápido. Às vezes alguém fala para mim. É muito rápido. Na sala é rápido mesmo. Então aumenta o RENCO. Operando um RENCO maior. Só que o stop é maior. Então o mercado é rápido. O índice é rápido. Então você tem que ser rápido também. Mas pagaria virado aqui. Pagaria virada. Pega a minha parcial. Daria uma apontaçãozinha. Salvaria no zero. Então deixa. Deixa o mercado seguir. Aí você vai para análise. Que análise? O mercado não quer trabalhar acima da VWAP. O mercado está dando venda. Está dando venda. Se eu entrar aqui. Meu stop tem que ser lá em cima. Tem que ser lá em cima. Não é um stop barato. Não é um stop fácil. Eu tinha que ter entrado aqui. Aqui. Então eu vou esperar. Espero o mercado trabalhar. Aí eu vou para a leitura. O que é a leitura? Quem está vendendo? O BS e todo o Bradesco. Quem está comprando? Ninguém. Esse cara não leva ao mercado. Quem leva ao mercado é o BS, BTG, Bradesco e tal. Aí eu vou para o fluxo. Dou uma olhadinha no fluxo. Tranquilo. Deixa o mercado. O mercado lateralizou. Está feio o mercado. Às vezes você tem que saber a hora que você não tem que clicar. A hora que você não tem que fazer nada. Ficar só na sua. Essa é a pura verdade. Agora ele veio. Está querendo dar um pullback para baixo. Tal. Pagou lá já bom box. Ela está querendo voltar. Então virou aquele mercado. Aquele mercado fica martigando a VWAP. De novo. Se ele rejeitar a VWAP aqui, cabe uma vendinha. Só se rejeitar. Pegou a parcial. Foi rato. Deu nem tempo. Nem tempo. Trade assim. Não é legal. Trade que fica grudado na VWAP. Aí está ruim de andar. Já pega aqui e já sai. Já sai. Está ruim de andar. Trade que não anda. Sai logo. E beleza. Aí você espera agora. O mercado é um padrão. É um padrão. As médias estão querendo vir para baixo. Tem lote aqui embaixo. Mas olha o fluxo comprador aqui. Olha o fluxo comprador aqui. Quem está comprando aqui. Ideal. Olha o BS vem para compra. Ixi. Era compra aqui. Por que? Porque o BS vem para compra. Se o BS vem para compra. Comprar aqui atrasado não é nem bom. Mas como o BS está na compra. É o BS. Então a gente espera. Bora. Estou no trade. Onde é a minha saída? Aí você vai lá. Aqui no fluxo. Olha o tanto de cara aqui. Olha o tanto de cara aqui nessa variação. O preço. Rejeita a variação. Rejeita uma. E vem buscar a próxima. Olha o tanto de saída. Nem deu tempo de puxar. Nem deu tempo de puxar. Então é rápido. É rápido. É rápido. Então você precisa treinar. 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 Quanto mais você treinar. Mais o mercado vai te pagar. Olha para o livro visual. Olha para o fluxo. Então nem olha para o fluxo. Olha apenas o tipo de indicadores. E vem treinar. Ela está querendo dar venda. Espera. Porque se é uma alforia. Pode ser só um pullback para alta. Mas você vai comprar na cara de uma variação. Então tudo isso você tem que ir ponderando. Por isso se chama média ponderada. Você tem que ir ponderando, ponderando, ponderando. Será que vale a pena eu entrar na compra aqui no topo? Olha o tanto de cara de vendedor esperando o preço chegar aqui para bater nesse preço. Então fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. E vamos para cima. Todo dia. Todo dia. É isso que eu opero. Eu opero essas viradas. Eu pego essas viradas. Para mim não importa se o mercado está de alta ou de baixa. Eu quero só a virada. Olha ele está subindo. Está subindo. Como é que eu vou comprar no topo? Eu quero a virada. Eu quero a virada. Eu quero que ele vire para mim poder. Olha lá. Está virando. Está virando com quem? 12 mil contrato a XP. Então espera. Está virando. Está virando. Nem deu tempo. Nem deu tempo. Foi rápido. Porque é trade de variação. Trade de variação, meu querido. Trade de variação. Pega. Pega. Trade de variação. Podia ter pegado. Podia ter pegado. Está lá de novo. Sobe. Desce. Está nessa briga toda. Vou esperar o quê? Ele chegar na variação e vou ver o comportamento dele de novo. Mas pagaria essa venda aqui. Duas vezes eu não peguei. Porque está rápido demais. Mas espero. E o pastor vai comprar e vou comprar aqui na cara da variação. Eu tenho que sempre entender que variação é ponto forte. Eu quero que ele chegue lá. Faça um topo duplo. Olha nos 5 minutos ele já querendo virar para a venda. Coisa linda. Olha nos 5 minutos aqui. Olha o pavio que ele deixou aqui. E pavio. Eu gosto de deixar nos 5 minutos que eu vou vendo os pavios. Pavio é dinheiro. Eu quero que ele suba até aqui. Até esse slot aqui. Abra um pavio e vire para baixo. Pastor compra. Eu vou comprar na subida meu filho. Vou comprar aqui depois que o mercado já subiu quantos pontos? Quantos pontos? 600 pontos? Se ele pode estar só vindo realizar aqui na variação e voltar a cair de novo. É isso que eu tenho que estar pensando. Sempre à frente. Sempre à frente. O que você está pensando? Se eu entrar aqui agora nessa compra. Onde é que eu vou sair? Aqui. Olha os caras aqui. Olha o tanto de cara que você vai ter que enfrentar na porrada aqui. E aí? Você dá conta? Com o seu 1 lote? Com o seu 2 lotes? Então pensa. Tudo é algo a ser pensado. Tudo é algo a ser pensado. Eu tenho dificuldade em comprar topo. Porque depois de tantos anos levando stop. Comprando topo e vendendo fundo. Eu determinei como critério. Que eu quero pegar a volta. Eu quero pegar a volta. Eu quero pegar a volta. Eu chamo de virada de mão. Eu quero pegar a volta. 5 minutos está dando padrão. Tem 2 minutos e meio. Eu sempre gosto de ficar olhando para o relógio. Para acabar essa vela. Quando acabar essa vela deve disparar. O BSBTG está na compra. Mas se aqui for o ponto de realização deles. Entendendo? Então eu espero. Espera aí. Coisa melhor do que esperar. Até porque você já pegou muitos trades. Vindo lá de baixo para cima. Ó. Pegamos aqui. Pá. Pegamos esse curtinho aqui. Aqui não deu tempo. Aí pegamos aqui. Pá. Pegamos ainda na metade aqui. Pá. Aí eu vou ficar pegando. 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 Espera. Espera o mercado. Te mostrar o que ele quer fazer. Espera o mercado mostrar a sua intenção. Sua intenção. E ele mostrando a sua intenção. A gente pega ele. Então deixa. Deixa tranquilo. Deixa tudo. Quando acabar aquele tempo ali. O mercado vai dizer para nós o que ele quer fazer. Tranquilidade. Ó. Já está dando a venda. Era a venda. Era a venda ali. Né. Ó. Vendaça. Era a vendaça aqui. Na saída. Na saída. A venda era ali. Né. Ficar correndo atrás do preço. Igual eu vou fazer aqui agora. Vou fazer só para te mostrar. Ficar correndo atrás do preço aqui. Ó. É pegar o final de um movimento. É ficar sofrendo aqui agora. Então o preço você tem que pegar aqui. Na virada. Porque você vai ficar 100 pontos já descansado. 100 pontos descansados. Então não fique correndo atrás do preço. Igual eu fiz aqui para te mostrar. Beleza. Eu pego o meu apasal. O bom de parcial é isso. Olha como é que é gostoso o apasal. Porque ele já te salva. Você pode até fechar aqui já. Com 100 pontos. Né. Tá bom. Ele pode bater na VWAP. Pode subir de novo. Beleza. Aí eu vou lá no fluxo. Lá no fluxo. Vou estudar o fluxo. Olha esse lote aqui. Tá vendo esse lote aqui? Vendo que está a minha saída? Ó. Tá vendo esse lote aqui? E o preço pode vir buscar ele. Eu vou pro fluxo. Tem venda aqui. Quem está vendendo? Bradesco. Então você está com cara bom. Está com cara de confiança. O ruim que é contra 9 mil contratos. 9 mil contratos da UBS. Mas tem Bradesco ideal e genial. Torcer. Né. No minuto. No 5 minutos como rejeitou. Rejeitou esse fundo. Então o mercado pode vir aqui. Pode pagar. E pode voltar de vez. Por que pastor você acha que pode voltar de vez? Simplesmente. Simplesmente. Por causa. Desse lote aqui ó. Desse gatilho aqui. E por causa dos 10 mil lotes da UBS. Então fica de olho. Fica de olho. No fluxo. Fica de olho. Nos pontos. De parada. Calçaram. Tiraram. Tem um lote aqui. Tem lote aqui. Estão batendo. Estão batendo. É o bola né. Bola não perde fácil. Bola não cai fácil. Não se entrega fácil. Não é rápido. Mas está aí. Está pagando. O importante é que as viradas de boxe são pagadoras. Isso é importante. Pegou lá. E estamos no trade. 400 reais. Com o que? Três contratinhos. Sempre salvando parcial. Beleza. Espero. O preço já fez o seu trabalho na descida. Eu vou esperar agora. Sempre pode cair mil pontos aqui. Eu tenho que esperar. Ele hoje fazer um pullback. Armar para baixo. Ou ele pegar a volta. Eu quero a volta. Sempre a volta. Sempre a volta. Sempre a volta. E eu vou esperando. Espero o mercado. Se ele abrir aqui. Abrir com cifrão. É compra. Já está querendo abrir com cifrão. Se ele abrir um cifrão aí. É compra. Se não. Você espera. Espera. Olha nos 5 minutos. Como é que já está rejeitando. A compra. Falei ainda. Falei. Não peguei. Fui apontar aqui para os 5 minutos. Falei. Não peguei. Aí é ruim você ficar correndo atrás do preço. Porque ele pode vir te violinar e seguir. Aí que você vai ficar mais indignado ainda. Então. Pega na virada. Deixa o dedo aqui. Alt. Fica segurando o alt aqui na virada. Agora ela está querendo virar na minha cara. Se me estopar. Beleza. Mereço esse stop. Já pegou parcial? Pegou parcial. Por isso que é bom trabalhar com parcial. Você sempre vai ficar descansado. Vou salvar uns pontinhos. Agora vou estudar minha saída. E agora? Onde é que eu vou sair desse preço? Está batendo muito aqui. Está rejeitando. 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 Mas tem esse lotinho aqui. Esse lotinho aqui. Esse lotinho aqui. Pode vir aqui. E cair de vez. Por quê? Porque ele está fazendo topos e fundos. Topos e fundos ascendente. Eu vou salvar. Já salvei. Tem que ser rápido. Por quê? Porque olha aqui. Eu não preciso traçar porque eu já vejo no olho. Mas olha aqui. Olha aqui. Está vendo aqui? Ele está querendo já vir para a venda. Se ele virar para baixo aqui é venda. Se ele virar para baixo aqui é venda. Por quê? Negou. Negou esse topo. Topos e fundos ascendente. É assim. É assim. Com quem? Com o ideal Bradesco. Com fluxo vendedor. Olha o fluxo vendedor aqui. Olha o fluxo vendedor aqui nos 5 minutos. Aí entrei. Entrei. Entrou. E aí? Minha saída. Toda vez que você entrar. Você já tem que posicionar a sua saída. Fica lerdando. Fica. Olha. Eu vou sair aqui. Por que eu vou sair aqui? Porque tem um lote aqui. Tem um lote bem aqui. Olha lá. Botaram ele aqui. Esse lote está aqui por uma razão. Esse lote está aqui por um motivo. Scalp. 500 reais. Beleza, treino? Aprendeu? Pegou? Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar. Bota o replay e vai treinando. Treina. 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 Quanto mais você treinar, você vai ficar bom nisso aqui. E aí, pastor? Vai vender? É fundo? Pode fazer um fundo duplo aqui. Ele pode fazer um fundo duplo com esse aqui e já vim comprado. Ele pode vir aqui. Já vim comprado. Por que? Olha como ele está... Olha, já era compra. Olha como ele está rejeitando aqui. Olha o tanto de pavio aqui embaixo. Já era compra. Fui mostrar de novo nos 5 minutos. Aí é ruim ficar correndo atrás do preço aqui. Então entra no mercado. Vou tirar aqui esse lote. Tirei. É ruim ficar correndo atrás do preço. Pegou. Mão, a mágica da parcial. Olha a mágica da... Beleza. Estou no trade. Onde é a minha saída? Se ele romper esse topo aqui, ele vai buscar... Olha a espacial dos caras. Olha essa espacial. Agora ela é em cima. Por que, pastor? Olha a espacial dos caras. Olha a espacial, coisa mais linda dos caras. Esse preço pode vir aqui. Pode vir aqui, mas é variação. Pode fazer um topo com esse aqui. Topo com esse aqui. Está vendo? Fez. Topo. Pegou, rompeu. Pode ir para o céu. Não quero nem saber o importante, importante que eu vou ter meu trade no bolso. Beleza, trade? Que Deus te abençoe poderosamente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. O Senhor tem uma obra na sua vida. Deus tem chamada na sua vida. Vamos para a presença de Deus. Não fica fora da igreja. Não faça preço médio. Aqui já é venda. Já é venda. Mas eu preciso que me dê confirmação. Qual é a confirmação? Fluxo tem que ser vendedor. Fluxo só. Quase e tal. Mas como ele está nas médias, agora é hora de usar as médias. Pode ser um pullback para alto. Pode ser um pullback para alto. Pode ser um pullback. Olha o lote chamando aqui. Olha o lote chamando aqui. Pode ser um pullback para alto. E era. Olha lá. Nem entrei. Deu tempo? Nem pegou. Pegou? Pegou. Pegou. Agora torcer para ele. Torcer, né? O trade torcedor. Tem fluxo comprador. Isso é gostoso. O meu stop tem que ser aqui embaixo, infelizmente. Tem que ficar sempre um tique abaixo do pavio. Foi topo, né? Comprar topo é chato. Comprar topo é chato. Mas agora eu vou para o fluxo. Estou comprado com quem? Com um cara bom. Bradesco, genial, ideal. Bradesco, genial, ideal. Nos 5 minutos era compra mesmo. Comprar. Só comprar aqui debaixo, né? Mas tem esses caras defendendo aqui, ó. Tem esses caras defendendo aqui para nem deixar eu pagar minha parcial. Mas tem fluxo comprador aqui. Pouco fluxo vendedor nos 5 minutos. Ela está querendo voltar. É chato. O que eu fiz aqui comprar na cara de uma variação não é o certo. Já levamos muito topo por causa disso. E aí? Beleza. Vou deixar aqui, salvo aqui atrás. Vou fazer três topo aqui atrás do pavio. Se voltar, voltou. Ó. Deixa bem aqui. Porque já é um topão, né? Pode pegar e voltar. Agora, se já está lá em cima, eu quero pensar em vendas. Aí sim é hora de uma venda. Porque já está lá em cima. Me stop aqui em cima. Me stop aqui em cima. Estou vendido com quem? BS que vem subindo. Bradesco. Bradesco não. BS e BTG. As donas do mercado. Minha saída é aonde? Aí eu volto de novo para o livro visual. Deixa até pertinho aqui para você ver, ó. Olha esse slot em forma de parcial. Então, é assim que a gente vai operar o dia todo. A saída é aonde? Sempre na VWAP. Será que ele vai vir aqui na VWAP? Pode vir aqui até esse lote aqui, ó. Vou deixar aí embaixo aqui, ó. Mostrando para você que esse lote aqui, esse, esses dois lotes aqui, se tirar esse lote, ele vai vir buscar esse. Olha o que eu quero sair antes. Eu não quero ver a violinada. Não quero ver ele vir lá e dar 300 pontos e depois raspar. Então, beleza. Vou deixar até aqui para ver quantos pontos vai dar. Não sei se vai dar tempo. 400 pontos. Né? Pode vir tocar nessa linha e voltar. Pegou. Está aí. 692 reais. Até 700, até mais. Pode até fazer mil reais aqui, ó. Pode até fazer. Porque ele pode bater lá e voltar. Pode bater lá e voltar. Nem deu tempo. Pulou. Pulou minha ordem. Olha lá. Era a volta. Volta linda. Por quê? Vê o RAP é ponto de realização. Olha lá. Era para estar com mil reais já. Era a volta. Aí eu vou ficar correndo atrás do preço aqui. Você pode correr atrás do preço. Vou até correr aqui para te mostrar. Nem pegou. Pegou? Mas você vai perder já isso aqui. E ele pode bater aqui na variação e voltar na sua cara. Era a volta. Aí você tem que treinar a ida e a volta. Olha que volta linda. Beleza, trade? Que Deus te abençoe em nome de São Jesus. Conta comigo. Stop curto, alvo longo. Na descrição desse vídeo vai vir. Vai vir a partir de hoje. Vai começar a vir já a instalação dos indicadores. E aí você pega pela fé. E aí Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe de forma poderosa no nome de São Jesus. Está lá. Está subindo. Está indo. Está rompendo. Bora para cima. E aí é assim. É assim que a gente opera o dia todo. Pode só fazer um topo duplo aqui. Comprei na metade. Mas foi um mini pullback que ele fez. E eu comprei por essa vela de 5 minutos. Está vendo essa vela de 5 minutos? É ruim comprar na metade. Porque você perde essa pontuação toda aqui. Mas como a vela de 5 minutos aqui deu esse padrão. Pode só fazer um topo até com essa e voltar. E aí? Então até deixar aqui. Pode até salvar já e agora. Beleza, trade? Que Deus abençoe em nome de São Jesus. Conte comigo. Estamos aqui para fazer a obra. Estamos aqui para servir. Tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma obra na sua vida. E vamos para cima. Quem quiser saber mais do Operacional. Estamos aqui. Aí você faz aqui. Está enrolando? Põe no bolso. Pegou? Pegou. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Dá o seu like. Compartilhe. E vamos para cima. E aí? E aí? E aí? E aí?